Olá galera, infelizmente mais uma derrota, CSA 1 vitória 0, era importante para o Vitória ganhar para ficar vivo na briga para permanecer na série B, se o Vitória tivesse ganhado tinha ido a 36, mas não ganhou, estou decepcionado, não aguento mais perder, empatar, perder, empatar não aguento mais, não aguento mais, estou muito decepcionado no começo do ano eu achava que o Vitória ia permanecer na série B ou até subir para a série A agora nem permanecer mais vai, ainda resta 5 jogos, dá para o Vitória permanecer mas desses 5 jogos, o Vitória vai ter que ganhar 4 para chegar a 45, com a equipe que em 33 partidas ganhou 6, mas vamos torcer até o fim, o Vitória começou em cima, criando oportunidade, mais chutes para fora, é assim, o Vitória cria bastante oportunidade, mas no arremate final, o Vitória peca, no total de finalizações, o Vitória finalizou 26 e o CSA só finalizou 8, mas dessas 26 finalizações do Vitória, todas foram para fora, acho que 1 ou 2 foi no gol, no segundo tempo, o Vitória teve um pênalti, era oportunidade para o Vitória empatar, 5 minutos do segundo tempo, mas Roberto bateu e o goleiro do CSA defendeu, e o pior, se o Brusque ganhar, o Brusque vai a 38, abre 5 pontos de diferença para o Vitória, é complicou a situação, a cada dia que passa, a cada dia que passa, fica pior, e resta 5 partidas, e as próximas 2 partidas são fora, sexta-feira com a Havaí na ressacada, um jogo muito difícil, e na terça-feira o Vasco em São Januário, depois pega o Cruzeiro no Barradão, e depois pega o CRB em Alagoa, e encerra com Vila Nova fora de casa, no Barradão, e a torcida foi, apoiou, acho que mais de 10 mil torcedor, até que os jogadores jogam com raça, jogam com raça, teve uma bola no primeiro tempo, que o lateral Roberto voltou numa velocidade brava para recuperar, mas o Vitória, o problema dele, é no arremate final, ele joga a bola na área, tenta a jogada, jogada, mas é a jogada final, é a jogada do preparo do chute, e agora ficou difícil, 5 partidas, o Vitória vai ter que ganhar 4, para uma equipe que em 33 partidas, só ganhou 6, e o Vitória é o penúltimo time que menos ganhou, só ganhou menos que o Vitória, o Brasil de pelotas, e dessas últimas partidas que o Vitória vinha em evolução, eu acho que essa partida foi a partida que o Vitória jogou mal, mas o Vitória precisa, eu nem sei mais o que falar assim, cara, eu tomei decepcionado, tomei chateado, mas vou torcer, mas tá muito difícil, mas bota difícil nisso, mas vou torcer até o fim. E no segundo tempo, ali nos 30 do segundo tempo, o CSA teve um cara expulso, aí eu pensei, o Vitória vai empatar, mas não empatou. Então Vitória tem agora fora de casa Vasco e Havaí, se não ganhar esses dois jogos, infelizmente já era, tem que vencer o Havaí, e tem que vencer o Vasco, se não vencer já era, são duas partidas fora de casa, com duas equipes que brigam pelo acesso, Havaí e Vasco. Galera, se inscreva, deixe o like, fui!